Nosso alvo é atingir toda a América Latina, a missão que eu tive, não conhecia o Samor, mas eu vi ele chorando, dizendo que não era isso, era algo mais. Muitos fogos foram acessos, e homens engessaram, colocaram rótulos dentro, e o fundador voltou e disse, como foi isso, foi o que? E o fundador, o fundador, disse, não é o que é um homem. Os homens reconhecidos como algo velho, cheio de coisas, costumes, mas não eles. Foi isso que eu quis, o Espírito Santo falou, não, foi isso, sei, foi isso. Daniel, Ber, do Marvim, que vieram ao Brasil, entraram nas selvas. Sabe qual é o lugar menos evangelizado hoje? Sabe onde está o maior número de igrejas que dizem que são o fruto das ruas? Onde está o fogo? Trouxe o navio, pega o navio. E eu vi nós pegando o avião. E lembrei desses dois anos. Este fogo, amados, que queimou aqueles corações. Eu sinto aqui. Eu vejo o Brasil incendiado. Imagina todos os pregadores que nós conhecemos, se fosse o país. Eu sinto como. Sabe o que o Brasil não tem? O Brasil não tem pai, espiritual, espiritual. Sem nenhum medo. Quantos de vocês, pastores, você te falta? De pai espiritual. Você tem chefe? Você tem reis? Tem dois, caçadores. E onde estão os pais? Aquele fogo queimou nas ruas. Pegou um homem que sabia o que ia padecer. Se dispensar. Milhado. Queimado. E tem que olhar para alguém de mim. Queimos. Hoje. Cem anos depois. São dois jubileus. Quando vem o jubileu. Levítico em cima. A lei de Deus diz que você pode pedir tudo de volta. Sete vezes mais. Dois jubileus. Nós não pedimos o alivamento. As ruas. Porque muitos deuses que o alivamento das ruas não. Tem que ter roupas. Agora olhem as ruas. Agora olhem as ruas. Um pai. Um amigo. Um companheiro. Um colega. Ele parece como Jesus. Todos os grandes pregadores. Ou quase todos que conheciam. Nunca me contaram o Senhor. Hoje eu sei. As ruas. As ruas. Como pode se somos pensados. Como pode se somos pensados. Em relação. Alargo a esse Deus. Aí vem dos contrários. É para todos. O mover dos santos. Antes da minha filha nascer. Da a rei Santa Maria. Minha esposa. Adoeceu. Por quarenta dias. Por quarenta dias. Tendo uma doença. Que as células não se multiplicam. Ela passa a morrer. E fica velha. Quarenta dias. Quarenta dias. Morrendo. Quarenta dias. Eu jejuei. Eu preguei com Jesus. Por que não. Por que não. Por que não. Por que não. Eu era superstar. Eu ensino todo o Brasil. As capas. Os jornais. Tinha duas mil e quinhentas pessoas. Na minha filha. Numa cidade com cinco mil pessoas. Por que eu passava pela. Minha sombra. Era com elas. Hospitais vazios. Minha esposa. Minha esposa. Minha esposa desceu. Quarenta dias depois. Jesus fez a mim. Uma visão aberta. E disse. Eu perguntava a ele. Por que não foi a minha esposa. Ele disse. Cura a minha igreja. Cura a minha igreja. E cura a minha esposa. Cura a minha igreja. De jeito que você não pode curar a mulher. E ele disse. Pelo mesmo Espírito. E ele começou a perguntar. É bom casar. É bom ter uma esposa. Que não pode ter filhos. Não. Mas doente. É bom ter esposa doente. Não. Assim também a igreja. A igreja precisa comer. Como o senhor. Cada célula. Cada um de vocês. Cheio do Espírito. Fazendo a obra de Deus. Cada um na sua parte. Cada um no seu ministério. O seu chamado. Os cinco ministérios. Apóstolos. 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 Treinando os santos. Para a obra do ministério. Efeitos 4.11. E em diante. Até que ele treja. Trença. Até a estatura. Do arão perfeito. Que é Cristo. Essa é a cura da igreja. Cada membro. Fazendo a sua parte. Para multiplicar células. Renovar o corpo. E o pastor trouxe hoje. Esse último movimento do Espírito. da uma revelação. É a verdade da hora. O que é que chama? Os membros. Os santos. Equipados. 25 anos atrás. Deus a missão. Foi e caiu um fogo. Todos os nossos membros. Agora. Fazer milagres maravilhosas. Ele não havia uma. Ajudante não paga. Fazia a missa. Se casou de novo. Eu chamo ela. 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 Saiu do seminário. Falei você. Da onde? Católica? Vou te dar uma missão. Vai lá na tua cidade. Puros e velhos. Expulsa o demônio. Chama os paralíticos. Levanta. Mas não levanta na primeira. Espera nove semanas. Senão ele vai embora. E não volta mais. Espera nove semanas. E ela. Sim, senhor. Católica. Apostólica. Romana. Ajudante do padre. Começa o Renan na casa dela. Primeiro paralítico. Daqui a nove semanas. Passou na quinta e vante antes. Vamos lá na dois. Pode levantar agora. Tinha lá um louco. Tinha a polícia que faz louco no meio da lavoura lá. O avião. Dá licença. No meio do mato. Só atrasamos de vir. Deixa que eu vou lá. Os soldados. Mais uma. Precisa vir de homem pra pegar esse cara. Deixa eu correr. Passou o meu fazer. Desenvolve. É bom ou não? Saco. Doente? Vem. Aqui o mal. O ceguinho na rodoviária. Trinta e dois anos. Trinta e seis anos. O ceguinho. O ceguinho. O ceguinho. O ceguinho. O ceguinho na rodoviária pedido. O ceguinho. O ceguinho. Cidade pequena. Eles não tem que fazer. Não tem cinema. Não tem guagem. Não tem nada. Passa tempo. Vamos procurar no ente. O que você tem? Não posso ver. No nome de Jesus. Que eu tenho e te dou. Levanta. E enxerga. Para a igreja de nós. Chama o pastor. Pastor. Está aqui meus ovelhos. O ceguinho está enxergando. O paralítico está andando. E o prefeito está esperando assim. Eu com medo dele. Eu com medo de mim. Eu pensei que ele queria me processar. Só o que eu tinha naquela época. Eu quero que o senhor coloque uma igreja aqui. Liga não, ele. Eles colocam a igreja aqui. Porque. Se os seus membros fazem isso. Imagina o pastor. Lá está a igreja. Há dois, três anos atrás. Foi processado. Todos drogados. De uma cidade. Talvez menos um. Mas um, talvez. Mas um. Entraram na nossa igreja. E indicaram o chapado. E no word. They were like. You know. Pastor. Eu nunca caí para a droga. Mas eu quero caí. Nunca mais. Nunca mais. Daqui a pouco promotor no processo o padre. E no promotor. Mas tem uma equipe de oração. O que é que o pastor. O que é que o pastor. Mas nós temos um apreço. Um apreço. E na hora que eu sento na frente do juiz. Eu vou para o juiz. O Espírito Santo também. Espírito Santo. O que é que o senhor? Juiz. Juiz. Você é uma criança. Você é uma criança. Eu tenho algo para revelar a sua vida. Eu tenho algo para revelar a sua vida. Do you want to hear or in secret? Vai com o que é que o senhor passa a passar. Let's go to the other one. O juiz foi lá na minha casa. Ele se voou. Falar que eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro. Olha o que é que é. Olha o que é. Primeiro dizendo isso. Antônio. First. I have a father in your church. Digo só depois que o senhor assinar. Extinguir o processo contra a ministra. Just doing. É. Against me. Juiz. O esposo deles. Digo lá. Qual é o advogado da cidade? Por favor, pastor. Deixa eu me defender. Eles vão me prender. Já deixaram os indiretos aqui. Não, eu vou sem o advogado. Por quê? Para o senhor ver o poder de Jesus. Aí o senhor vai. Mas ele assumiu a minha causa. Entrou lá e chorava com o juiz. Solte-se, pastor. Por favor, por favor. É minha mulher que está falando isso de origem. Meu filho, é sua droga. Resumindo. O homem que se levantou contra mim é o chefe de uma grande. Atividade maligna. É um. Isso não deve saber. Começa com ele e tem um. Cinco dias depois ele morreu. E todos passaram pelo mesmo passado. Membros. Membros. Equipados. Verdadeiros valentes. Valentes. Valentes de maior. Valentes de maior. Protegido pelo pastor. Valente de maior. Valente de maior. Valente de maior. Valente de maior. Volta de maior. Valente de maior. É assim que eu vejo. Na sua igreja, pastor. Na sua igreja, pastor. Na sua igreja. Na sua igreja. Começando com esses membros que estão aqui. Eu vejo na bola do fogo. Bola de fogo. Porque eles estão com fome desse poder. Eles estão com fome dessa, não sabe? Todos seus membros sentiam a força de mal. Olá, todos. Latiga, Matos. Todos, 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 todos. É o movimento dos santos. Os santos. Cheios. Cheios. Cheios e culpados. É assim que eu vejo. Cada igreja que nós passarmos para sofrer. O parlamento vai levantar. Com o leão. Com o leão. Com o leão da selva. Subindo os ricos. Morrendo. Função. Vamos lá, vamos lá! Valente Zedagni!